E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade. Estamos iniciando a série multiplayer de Avorion. É isso aí que você tá vendo, uma série multiplayer de Avorion. E por que uma série multiplayer? Porque agora eu criei o servidor do canal do Rizão pro game. E esse servidor é focado justamente pra quem quer jogar comigo, participar das séries. Porque assim galera, esse game, ele é bruto. Bruto. Tem uns combates aqui e você consegue fazer algumas coisas muito legais. Como por exemplo, a gente pode pegar um sistema e dar um claim. Que é pegar um satélite, não, um asteroide e transformar pra nós. O que eu tô fazendo aqui pessoal, pra quem não sabe, eu tô minerando Iron. Porque eu acabei de iniciar o servidor e eu tô aqui com um drone. E esse drone, a única função que ele tem é minerar. Eu poderia comprar o minério e fazer eu mesmo a nave por meio da compra do minério. Mas assim, eu tenho 10 mil créditos e é pouco crédito que eu tenho. Então assim, eu não tô afim de me arrebentar. E com relação aos minérios, se você olhar do lado superior esquerdo, você vai verificar que nós temos alguns tipos de minério. Nós temos 7 minérios. Então nós temos Iron, que é o lixoso da galáxia. Que é esse aqui que nós estamos. Nós temos... Vamos ver se eu aperto espaço, ele dá um boost. Nós temos o Titânio, que é o metal que nós precisamos no início do jogo. O Iron, que é aqui que vocês estão vendo, né? O Iron, ele serve pra quê? Ele serve basicamente pra começar uma nave simples. Ele não tem muito... Ele não tem muito mais que isso. Você simplesmente começa com o Iron e ele é pesado. E o que significa que eu tenho que ter muito thruster, né? Eu tenho que ter muito motor pra fazer ele sair do chão. Quando eu digo sair do chão, é sair do lugar, né? E eu tenho que ter muito... Eu tenho que ter muito thruster também pra frear a nave. É meio complicado, né? Quando você investe muito em Iron. Normalmente, o que você faz nesse jogo? Você tem a opção de matar pirata. Que é muito legal a propósito. Defender. Você pode ser um defensor da galáxia matando os piratas. E quando eu digo ser um defensor da galáxia... Ah, isso parece ser um negócio muito fácil. Cara, não é. Nos primeiros... Nas primeiras regiões aqui, assim, você... Que nem aqui. Quando eu vou apertar o M aqui... Nós estamos nessa galáxia aqui. Que é controlada pelo D-Tauepa Organization. E aqui nós temos um Repair Dock, um Equipment Dock, Shipyard, Research Depot e uma mina de alumínio. Aparentemente... Nós... Você pode falar muito fácil. Porque nós estamos num sistema pra noob. Aqui é como se fosse no Eevee Online o 1.0, né? O sistema mais protegido. Então aqui é pro noobzão minerar isso aqui. Lá no jogo, no Eevee Online, isso aqui seria o Tritânion, né? E o Iron. Então assim, o objetivo aqui é você minerar um pouco de Iron pra você ou fazer grana ou construir inicialmente a sua nave. Eu pretendo, nesse primeiro episódio aqui, eu vou construir a Baratinha. A Baratinha vai ser uma nave feita com Iron, tá? Vai ser uma nave feita com Iron. E essa nave vai dar pra nós o propósito de a gente conseguir ir pras outras galáxias e procurar Tritânion. E procurar Tritânion. Agora, se a gente conseguir encontrar rapidamente, até mesmo nesse primeiro sistema nosso aqui, Tritânion, aí tudo bem. Eu já vou pra cima de Tritânion sem a necessidade de a gente construir uma nave de Iron. Porque como eu te falei, Iron é pesado. Não é uma das coisas melhores que tem. Vamos só terminar esse asteroide aqui. Aê, tá bom. Legal. Nós estamos aí com... 2.500 de Tritânion. Bom, tá vendo que aqui nós temos um Wormhole. Ó, ESE. Tá vendo ali em cima? ESE. East, South East. Tá vendo? ESE Gate. Né, ó. East, South East. Aqui, ó. Provavelmente a gente vai vir pra cá, ó. Tá vendo? Ah, não. É o contrário, né. É... Esse aqui e o East. E esse... É, certo. O East é o contrário. O East. De... O East. East é o East. É, aqui é o East e aqui o East. É o contrário. A gente tem que olhar do outro lado. Então, eu preciso vir pra esse cara aqui. Então, ó. Vamos acelerar e vamos entrar dentro desse teletransporte. Eu vou pagar 36 de crédito. Né, eu vou pagar 36 de crédito aqui em cima, tá vendo? E eu vou pra o outro... Pra uma outra região. Por que que eu quero ir pra uma outra região? Porque eu quero ver se eu acho o Titanium logo de cara. Porque aqui tem muito minério, mas é tudo Iron. E como eu comentei pra vocês, Iron é um negócio que não... Não agrega muito pra nós, né. A gente precisa de um pouco de Iron, mas a ideia é que a gente faça... Titanium. Vamos só entrar em um sistema aqui mais pra baixo, né. Que é esse aqui que nós estamos indo. Ah, aqui. Acho que é Titanium aqui em cima. Hum, Titanium. Ótimo. Ó, uma mina de Titanium. Um asteroide de Titanium pra nós. Perfeito. Então, talvez a gente ache Titanium aqui mesmo nesse sistema que nós estamos. Nossa, mas ele tem muito pouquinho aqui, né. Muito pouquinho. Vamos ver se a gente é nessa região aqui, nessa linha que nós estamos indo. A gente vai achar outra pedrinha de Titanium perdida. Tem que fazer de olho que ela é branca, né. Percebeu? Que a Titanium é branca. E como o Rizão é um cara assim, que vocês já sabem que ele não enxerga muito bem. Então, tem que ficar esperto porque eu posso estar passando aqui pra um Titanium e não tô vendo. Aqui é Iron. Não, não tem. Então, vamos entrar aqui nessa, nesse Gate. É só você alinhar que você vai encontrar um Gate na mesma direção. Ou muito próximo. Vamos ver se pra cá a gente encontrar. Não. Vamos entrar nesse Gatezão aqui, bruto. Eu vou mostrar pra vocês, nesse episódio ainda, como é que a gente constrói uma nave. O que eu tô fazendo nesse momento é só dando uma passada, né. Uma passada rápida aqui pelo... Pelo... Qual que é o... Qual que é a palavra? Por o Gate. Mas, assim, fazendo uma... Uma buscazinha, né. Porque, assim, o primeiro episódio e... A gente ainda não vai ter a nossa galera, né. Porque, assim, se você quiser jogar comigo... Ó, o aventureiro. Opa, você tá afim de uma aventura? Claro! Aí ele vai começar a contar algumas histórias. Pode me dar algumas dicas? Aí ele fala, ó... É legal você ir pro centro da galáxia, que lá tem melhores naves. Então, tá bem? Ó, Iron é bom, mas Titanium é mais leve. E você consegue construir melhores partes com ele. Então, assim, é por isso que ele fala. Vamos falar de outro assunto. O que que tá acontecendo aqui ao redor? Houve um cataclisma. É... O que que aconteceu? Sabe que ele rola um RPGzinho, né. É... Aí ele vai contando algumas histórias. É... Go on. Tá vendo? É bem legal de vocês lerem. Mas por quê? Tem... Todo mundo quer pegar o elemento metálico chamado Avorion. Mas isso é difícil, porque ninguém consegue chegar no centro da galáxia pra pegar o Avorion. Então, vamos falar pro cara, ó... Boa sorte. É... E aí ele vai... Ele mandou pra nós uma peça aqui, ó... Ele mandou pra gente. Eu falei, obrigado. Ele mandou um upgrade pra nós. Que é isso que ele faz, ó... O upgrade, galera... É isso aqui, ó... Vamos ver aqui o player. Ó, inventário. É isso aqui, ó... Radar upgrade. Ele vai encontrar pra nós regiões. Setores são os pontinhos. E a gente tem algumas turrets aqui que nós podemos usar. Vamos dar uma olhada nesse mapa aqui. Ó... 900 asteroides aqui. E a gente tem um wormhole aqui. Um gate que vem jogar a gente aqui pra baixo. Que é uma boa pra nós, ó. Então, acho que vale a pena a gente... Pegar um gatezão. Ó. Aí, ó. Tá indo aqui. Vai pra lá. E aí a gente tem esse gate aqui, ó. E por que que eu tô andando aqui? Porque aqui do lado tem uns minérios. Aqui é nave amiga. Tá vendo? Tudo nave amiga. Vendo da nossa... Tá é pro organizar. Se eu bater nesse cara ou qualquer coisa do gênero... Vai dar ruim. Aqui, galera. Olha o tamanho dessa estação. Essa aqui, ó. O salesman. Eu posso conversar com ele, ó. Porque é um vendedor. Tem alguma coisa interessante aqui? Não tem nada. Ó. Se você tá procurando pro trabalho, você deve checar a bulletin boards nas estações. Valeu. Ó. E se eu vim aqui de novo... Eu posso dar give me a cargo. Ou... Onde que fica o seu setor home. Ele fala aqui. Onde nós estamos. Que é esse setor aqui, ó. Ó. Esse aqui é não. Esse aqui mesmo, ele tá. Então, vamos lá. A gente precisa... Aqui, ó. Esse lugar aqui, ó. É uma mina de silicone. Aqui é uma... Uma... Uma rice farm. Uma fazenda de... De arroz. Ó. Eu posso comprar arroz e vender. Ou eu posso vender pra eles energia. Células de energia e água. Eles precisam disso, ó. Porque a economia do jogo, galera. Ela funciona sozinha. Muito foda isso, ó. A economia do jogo funciona sozinha. E quando eu digo que ela funciona sozinha, ela funciona mesmo. As naves, você... É muito comum você encontrar nave minerando. Pra construir naves pras próprias outras... Pra... Porque, assim, as facções andam em guerra. Então, elas constroem naves. As fábricas que fazem arroz, por exemplo, elas precisam de água. Então, elas vão contratar um trader pra fazer água. É pra fazer água. Pra fazer um transporte de água. Quer ver? Ó. Vamos pegar aqui um exemplo aqui dessa frase. Dessa rice. Ó. Electronic Bullet. Olha lá. Eles estão com problema de água. Então, se eu comprar pra eles água durante um período de 30 minutos, se eu comprar 100 de água e levar pra eles em 30 minutos, eu vou ganhar 26 mil. Porque eles estão com um shortage de água. Então, um dos trampos que dá muita grana nesse jogo pra gente iniciar um trabalho pra construir uma nave bacana, é transporte. Cara, transporte dá muita. Eu vi no fórum e na comunidade, o pessoal comentando que eles conseguiam fazer trade. Tradezinho, assim, sabe? Quando eu digo tradezinho, é trade curto. Com... É... No trade, fazendo um milhão de créditos numa transação. Então, por exemplo, quem está vendo aqui, está faltando água aqui nesse lugar. Então, você vai lá, enche o cargo de água e traz. Pó! Pronto. Eles compram tudo. Porque, assim, o jogo, ele não tem um limite de grana. Talvez o cara implemente isso. Mas, por exemplo, se o cara está pagando muito caro por um determinado asset, por um determinado good, que é um produto, né? Você pode ir lá e comprar um outro produto mais barato, uma caralhada dele numa puta freighter gigante que você pode construir e trazer e vender tudo. Olha lá. Pagamos 87 créditos pra ir pra passar pelo esse wormhole. Ó, olha isso aqui que bacana. Esse é um mega sistema. Olha isso aqui, cara. Tem 13 naves aqui. Nossa, que foda. Olha a quantidade de estação que tem aqui. Um monte de wormhole. Olha a quantidade de minério. Nú! Quem curte minerar, aqui é um prato cheio, né? Aqui é um prato cheio. Bom, mas é o seguinte, nós estamos com 2.500 iron. O que eu vou fazer? É pouco, mas eu vou construir uma nave, porque o drone é muito lento. Vamos dar um found ship. Então vamos colocar aqui, eu vou botar DRA Starter, que é de Brasil. Aí, ó. Ok, nossa, deixa eu acertar lento. Perfeito. Tá aqui, ó. Eu tenho um bloco agora. É minha nave. Eu vou apertar o B. Ó, tá vendo aqui? Ele tá mostrando a direção, né? Que a seta indica a frente da nave, hein? Então é o seguinte. É... Eu vou... Eu vou trabalhar aqui, ó. Ó, Iron Engine. Então vamos botar uma turbina aqui. Se eu aperto o A, as teclas A, S, D e o F aqui, o D, ó. Eu consigo aumentar a velocidade da parada até um certo ponto. Só que, ó, isso vai me consumir uma quantidade X aí de metal. Tá vendo? Ó, 125. Pra mim aqui tá bom. Pronto, fiz. Agora nós temos uma velocidade, tá vendo? A velocidade máxima da nossa nave é de 60. Mas aqui ele tá falando que a gente não consegue frear, que a gente não consegue fazer muita coisa. Ok. Perfeito. Agora vamos botar um Cargo Bay. Ó, aqui, ó. Um cargo. Tá aqui, ó. O nosso cargo agora armazena 15. Um Cru Quarters. Deixa eu ver se a gente precisa de um... Um Match Block. Match Sizer. Com Hand Block to Hover. Tá aqui. Um Cru Quarters. Deixa eu ver se eu vou precisar de um Cru Quarters. Ah, nós estamos com... Aqui do lado você vai ver aqui, ó, que nós estamos com o Cru Quarters. E a gente precisa de dois. Bom, por enquanto não vamos mexer com o Cru Quarters, não. Truster. Truster. Vamos apertar o aqui. Vamos tirar o Match. Aqui, ó. Isso aqui, o Truster, ele é um bloco que permite a gente frear a nave. Porque isso aqui, na verdade, que a gente tá fazendo, é simplesmente um bloquinho. Ó. Tá vendo? Ah, porra, eu vou ter que colocar um do lado do outro. Não. Você vem aqui no Mirror. X. E, ó. Olha lá. Ele faz dos dois lados agora. Viu que legal? Então a gente vai precisar de engenheiros e mecânicos. Tá? E por que que eu tô fazendo esse bloco desse jeito, assim? Porque eu tô montando conforme vai precisando. E vamos vir aqui na... Aqui, ó. Agora eu tô com um monte de minério. E cada minério me dá a possibilidade. Ó, por exemplo. O Ergonite, ó. O Hangar pra você ter Fighters. Ó, aqui é o Avorion. Tá vendo? Que dá pra você ter alguns itens que você só funciona com Avorion. Então. Só que eu quero... O que eu quero aqui nesse momento é esse aqui, ó. Ó. Iron Mining Gun. Tá? Então vou botar aqui. Vou botar aqui no meio. Aqui, ó. Pronto. A gente vai minerar aqui pelo meio. E... Nesse momento nós temos... Ó. Não tem engenheiro. Não tem crew pra mining. Não tem mecânico. A nave pequena, fraca. Não tem crew. Não tem tripulação. Então a gente precisa de um crew quarters. Realmente vai precisar. Então o que que a gente pode fazer? É. Ó. Iron crew quarters. É de... Alta durabilidade. Crew quarters aqui. É, eu vou fazer o seguinte. Esse aqui é titânio. Não. Eu quero iron crew quarters. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um... Como se fosse uma... Uma... Aqui assim. Deixa eu ver. Não vai aumentar um só, não. Muito pouco. Vamos desligar o mirror. Vamos... Aumentar aqui assim. Ó. O pau tá quebrando ali embaixo. Tá vendo? Aqui, ó. Pronto. Ó. Temos um outro quarter aqui. Tá vendo? É... O nosso trust e nossa velocidade tá... Ó. Max velocity. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar outro iron engine. Eu vou mandar um match block aqui. Aqui, ó. Eu quero diminuir o tamanho dele. Aqui, ó. Só pra... A gente continuar acelerando um pouquinho mais, ó. Porque ele tá falando que tá amarelo. Ele tá reclamando que tá lento. Vamos ver aqui. Vamos dar um... Control V. Transform block 2. Não. Será que você dá um control V aqui? Eu consigo colar? Opa. Vamos dar um control Z. Ele volta. Ok. Aí. Colei de volta. Tem exatamente a mesma largura aqui. Aí eu posso vir aqui e colocar aqui esse cara, ó. Tá vendo? Porque truster, pessoal. Esses trusters aqui que freia a nave é muito importante. Aí eu vou botar um truster aqui. Deixa eu... Aqui, ó. O truster, porque eu preciso freiar a nave. Que é um famoso break velocity. O nosso trust, que é esse aqui de baixo, tá ruim. Mas o nosso lance de break velocity tá legal, ó. Ele tá freando bem. E eu ainda posso colocar aqui embaixo, ó. Até vamos colocar o mirror aqui. Mais... Mais umas paradinhas pra frear. Isso aqui é muito importante. Eu não botava tanta fé nisso. Até a hora que eu comecei a... A enxergar o quanto isso é importante. É... Vamos tirar o mirrorzinho aqui. Deixa eu botar um mirror aqui no i, no x. Aí. Tá, legal. O que que eu tô precisando aqui? Trust, break. É. É que por hora, assim, é um negócio... Por hora, que é um negócio... Opa. Desliga aqui. Eu tenho que copiar esse cara aqui, que é esse truster. Não. Vamos tirar o mirror. E vamos vir aqui no truster. O truster é muito importante, pessoal. Então, eu... Eu abuso mesmo de truster. Porque esse negócio, vocês vão entender que é importante. Bom, do jeito que nós estamos aqui, isso aqui é um pedaço de nada. Com quais só como. Mas ele gera aqui, ó. Uma certa velocidade. Ele tem um... Ele tem um certo... Eu posso até colocar aqui, ó. Então, vamos botar aqui, ó. Aqui, ó. Olha que legal. Eu tô botando aqui, ele vai... Aumentar a velocidade. Aqui, vamos dar um... Um, com o quarto e não. Aí, não. Não, não é esse cara que eu preciso. Preciso desse cara aqui. Aí. Vamos botar esse cara aqui, assim. Que aí eu vou melhorar o meu truster. Pra frear. Aqui, eu vou tirar esses caras aqui. E vou botar eles aqui na frente, ó. Iron mining turret. E nesse momento, eu não vou me preocupar com defesa. Tá? Porque essa aqui é uma navezinha bem chulé. Não é não? Eu preciso de 4, 6, 7. Certinho de gun. Max velocity tá aqui... Tá caminhando bem, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É. Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu posso colocar outro... Outro... Outro lance, né? De frear, né? Outro... Outro truster aqui. Mas... Eu acho que... Vamos desligar o mirror. Aqui, ó. Tá aí. Pronto. Tá... Tá literalmente... Horrível. Assim, o design. Mas... E pra finalizar, eu vou botar aqui em cima... Outra... Outra turbina. E... Pra aumentar a velocidade... Ahn... Vou botar o mirror aqui pra... Facilitar. Vamos desligar o mirror aqui. Vou botar o C, Ctrl V. Isso aqui é muito bacana. Esse lance de você poder... Copiar as peças. E assim... Eu não tô preocupado, pessoal... Em fazer nada... Você fala... Ah, nossa, que bagulho foda. Não, eu não tô preocupado com nada disso. Porque não é esse o propósito dessa nave. Ela não é pra ter aerodinâmica foda. Nada disso. Ahn... Aí aqui, ó... Ship menu. Não. Não. Beleza. B. Ó lá. Tô na nave aqui agora. Tá vendo? Ó. Tá bem, hein? Tá acelerando da hora. Tá indo super bem. Curti, hein? O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, ó... Em Ship menu. Ó. Aí nós temos Crew, que a gente precisa. Systems. Ó. Se a gente tiver 0.32, eu posso ter mais outro slot. Conforme o espaço da nave, ele vai te dar um slot. Então eu vou botar esse Radar Upgrade, a gente só tem ele mesmo, pra mostrar pra nós onde tem outros lugares. E aqui, ó. As duas minas aqui, eu vou botar 1 e o 1. Quer dizer o seguinte, quando eu apertar 1, aqui, e agora eu ligar, ele vai minerar. O que a gente precisa fazer? Vamos marcar aqui. Eu preciso de Hide Crew. Deixa eu ver onde eu tenho. 36km. 22. 21. E aqui eu também tenho Hide Crew. Tem. Tem aqui uma galera. Então, vamos lá. Olha como ela é mais rápida. Ó. Mas também consome a energia. Olha a energia ali embaixo, tá vendo? É, acabou a energia. A velocidade é muito rápida. Tá rolando alguma coisa aqui. Clothes Factory. Fábrica de roupa. Ó, roupa e eles compram tecido. O que que é isso aqui? Ó. Nossa, a nave tá usando toda a energia. É isso aí. A gente já sabe. Opa, pirata. Bom, a gente não tem energia. O que significa aqui? Vamos lá. Apertar o B de novo. A gente tem um pouco ainda de equipamento. Vamos vir aqui. Ó. Iron Solar Panel. Hã? É. Então, os painéis solares aqui. Mirror. Pronto. Botamos alguns painéis solares. Ele vai fazer a geração de energia. Generated Energy. Required Energy. Hum, peraí. Parece que o painel solar não tá gerando energia suficiente. Como é que é isso aqui? Ó. 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 Ok. Cinquenta e três. Cinquenta e quatro. Cinquenta e cinco. Cinquenta e seis. 57 bom só que deu uma mega uma mega é uma leve cagada no nosso cru quarta porque ela diminuiu tudo a velocidade dela isso aqui tá um frankstein fudido né mas novamente é a preocupação nossa aqui não é eu vou botar um com o quarto aqui a outra merda zoou a geração de energia vamos botar aqui pronto a geração de energia bom fechou estamos agora com uma nave e só precisa aumentar a posso vir aqui vamos salvar porque aqui eram outras naves que eu fiz vão botar aqui save chip e vamos terminar o save aqui beleza e onde que nós estávamos indo aqui né ó está rolando agora a nave está indo bem ó não está perdendo ela não está perdendo é o que eles ficaram aqui ó volta quebrando aqui os caras estão se pirata tempo falo bom galera e ó estamos chegando aqui na parte da estação né ó eu tenho que chegar próximo o legal é ó ele feria muito rápido tá vendo eu tiro o mouse ele puxa para também eu tiro o botão de aceleração e para isso é muito importante principalmente para quem está começando a jogar isso é muito importante então se você vem jogar comigo aqui no servidor do visão eu posso te dar essa nave né para você já começar e não tem que sair não pode então para você poder curtir mesmo né ó ó ó ó como ele para rápido bom agora aperto f doca vamos contratar cruz nós estamos precisando de algumas pessoas né vamos olhar aqui a cruz outra janela aqui nós fizemos 246 pessoas vão pegar pessoas genéricas mesmo a gente não tem muita grana com exceção dos miners dos miners vão pegar os miners bruto mesmo é quatro miners o que é aí ele falar já botou os miners aqui então a gente precisava de quatro porque como você pega o minor bruto ele vai bem mecânico vamos botar aqui agora a gente coloca mais mais quatro pessoas já botou aqui no um training engineers professional miners também tá aqui ó a gente vai pagar menos mas agora nós estamos com a nossa nave 100% funcional a velocidade que ela tá cara tá muito bacana o pau quebrou ali tá vendo ó que que é isso aqui tá falando que a nossa nave é muito fraca perto dos outros de fato é e agora só para vocês terem uma ideia olha a velocidade que ela é ó ó e vamos pegar aquele asteroide ali ó ó e ó vamos acelerar aqui ó ó ó e a gente a gente está fazendo aqui ó ó ó e não olha como ela é rápida chega muito rápido né agora vamos por chegar aqui próximo a gente para ó não preciso nem me preocupar muito ó e só porque eu falei ele não tá quando você acelera muito ele não e ele demora mesmo mesmo sendo bruto agora vão mineral ó ó ó ó ó ó ó e Tá uma bosta Tá uma bosta Bom, ó, isso aqui é uma nave inimiga É não, vermelhinha Hateful, ela nos odeia Mas deixa lá, a gente não quer arrumar confusão O importante é o seguinte, ó, só pra vocês terem ideia Que agora a gente consegue minerar melhor Temos mais possibilidades de mineração A gente pode agora minerar Algumas coisas, vender esse minério E ir atrás do titânio Na verdade a gente vai atrás de titânio, né Não vamos ficar com essa parada aqui E o que a gente Dá pra gente fazer ainda, só pra gente finalizar o episódio Eu posso vir aqui Pegar essa nossa double chain gun Aqui É uma coisa que eu não tô entendendo Por que ele não tá dando boost Aqui, ó Colocar a arma daqui do lado Que eu só posso pôr uma E aí A gente vem aqui na nave Aperta o 2 Beleza, ó Eu tenho o 2 Então, vou desligar o 1 aqui Quando eu mirar aqui, ó Vamos ver se a gente acha aquele inimigo Que tava rodando por aqui Não achei Não achei Ah, tá ali Eu só queria entender por que ele não tá rolando o thruster dele Ah, foi pro saco já Mas, por exemplo, eu posso mirar Eu poderia mirar aqui, ó E Atirar Não entendi O que que tá rolando? Ah, eu não tenho gunners Olha lá, tá vendo aqui em cima? Eu não tenho gunners Então ninguém consegue atacar Então se eu tivesse gunners Eu ia conseguir já fazer um ataque Eu preciso de mais uma crew Mas a gente vai encerrar esse primeiro episódio por aqui Galera, eu conto com o apoio de vocês aí Quem quiser participar, como eu comentei, da nossa série É só falar comigo Valeu, um grande abraço E até mais